Fala galera, eu sou o cara do som, conhecido também como Ayrton Jr. E dando continuidade, estou agora no terceiro vídeo em que eu conto um pouco sobre a história do som no cinema. Inclusive, ó, cardzinho aqui, pra quem ainda não viu, episódio 1 e episódio 2, até bem importante pra não chegar nesse vídeo aqui boiando. E, nossa, o que ele tá falando? Mas eu terminei o vídeo anterior falando principalmente do Vitafone, do Movietone, que foram tecnologias que surgiram na época e revolucionaram, né? Criaram um marco na história do cinema com som sincrônico. Mas é válido dizer que, apesar dessas melhorias, né, das possibilidades que começaram a surgir, nós ainda tínhamos muito o que resolver, muitos problemas pra resolver. Então, vários estudiosos, vários profissionais, vários comitês surgiram pra tentar fazer essas melhorias. E essas melhorias, elas não aconteceram somente no departamento de áudio, né, que é o meu enfoque nos vídeos. Mas eu preciso ressaltar uma que não foi especificamente do campo do áudio, mas que ajudou e muito. Que foi a substituição de equipamentos de fotografia que eram muito ruidosos, muito barulhentes, como câmera, como luz. E isso prejudicava a captação. E por isso, né, que eu comentei no vídeo anterior que se usava aquela caixa de chumbo, que é o Blimp. Mas a substituição ajudou muito, né, os dois departamentos, pra falar a verdade. E além dessa melhoria que ocorreu no campo da fotografia e que ajudou o áudio, também teve uma outra questão fundamental no campo de vista de captação de áudio, que foi a utilização de microfones direcionais. Aí começaram a surgir os famosos microfones direcionais. Que quer dizer que, por ele ser direcional, ele vai dar muito enfoque pro objeto sonoro que ele está apontado. Então ele começa, nesse momento, né, começa-se a rejeitar aqueles sons indesejáveis que vão vir da lateral, mais de trás do microfone. E com isso a gente vai conseguindo ter mais qualidade na captação. É válido dizer também que o peso dos microfones mudou. Então os microfones anteriores eram também bem pesados e captavam bem mais ruído, né. Então agora, com o aparecimento dos microfones direcionais, agora eu quero dizer, nesse período, né, dos adventos tecnológicos que começam a surgir após o som sincrônico, nós temos esses microfones que garantem uma inteligibilidade melhor, porque eles também têm uma resposta em frequência melhor. Então os microfones anteriores eram mais pesados e tinham uma limitação nessa resposta de frequência. Eles captavam muitos sons médios e esses microfones começam a ter uma resposta mais ampla e isso garante também uma naturalidade maior pra outros sons que não sejam somente sons de diálogo. Bom, mas apesar das promissoras novidades que surgiam no campo de captação, ainda havia um problema que precisava realmente ser resolvido que dizia a respeito às salas de projeção. A começar pela estrutura acústica, porque se a gente parar pra pensar, o cinema ele não surge já se consolidando como uma arte. Então, no começo dessa história, como eu comentei lá no primeiro episódio, essas exibições, as primeiras exibições ocorriam em locais adaptados, que não foram projetados pra ser uma sala de cinema. Muitas vezes acontecia em um restaurante, como foi lá no caso da primeira exibição que ocorreu em Paris, outras vezes acontecia em um teatro, mas mesmo quando acontecia em um teatro, é importante ressaltar que a acústica desse lugar não foi desenvolvida pra uma sala de cinema. O que quer dizer que, geralmente, os teatros eram desenvolvidos justamente pra ter bastante reverberação, bastante reflexão, a fim de ajudar na propagação da voz dos atores, pra que todas as pessoas que tivessem da primeira à última fileira, no andar de cima, conseguirem ouvir. Isso poderia funcionar pro teatro, já que não tinha naquele momento sistemas de microfone, de PA, mas isso prejudicava a reprodução dos filmes. Então, precisava primeiramente resolver esse problema, né, de conseguir padronizar, de conseguir levar uma acústica ideal pra esses ambientes. Mas, um segundo ponto que ajudou muito a resolver as questões de reprodução, além das melhorias de acústica, de projetar ambientes específicos pro filme, foi o Academy Curve, que foi um sistema de reprodução que fazia alguns cortes, algumas atenuações em frequências específicas, para que, dessa forma, conseguisse eliminar alguns ruídos característicos naquela época da reprodução e, com isso, garantir maior inteligibilidade, principalmente no diálogo que costuma ser, até hoje, né, um dos objetos de maior interesse, de maior enfoque no que diz respeito a privilegiar algo na captação. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fazia esse sistema, quais eram as métricas que ele utilizava, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, o Academy Curve, como uma tentativa de padronizar o som das projeções e privilegiar as frequências médias, mantinha em flat a equalização das frequências que vão de 100 a 1600 Hz, em 40 Hz, reduzia 7 dB, em 5000 Hz, reduzia 10 dB, em 8000 Hz, reduzia em 18 dB. É válido destacar que esse sistema foi utilizado até meados de 1970. Mas é válido dizer também que, até 1940, mais ou menos por essa data, os sons que eram reproduzidos eram em mono. E aí que surge, a partir dessa data que surge, experiências com som em estéreo, como foi o caso do Fantasound, que foi um sistema, o primeiro sistema estéreo que surgiu a pedido da Disney e desenvolvidos pelos engenheiros da RCA, pro filme Fantasia. E esse sistema funcionava basicamente com três vias. Então, uma via era para o lado esquerdo, uma via era para o centro e a outra via era para o lado direito. Mas é válido lembrar também que muitas tentativas, muitas empresas começaram a correr, né, para conseguir lançar os seus próprios sistemas e muitos desses sistemas eram parecidos e tinham o mesmo problema, que era um custo proibitivo. Então, muitas salas não tinham condição de colocar esses sistemas porque eram muito caros e não iam reverter em lucro. Mas é importante destacar três sistemas que nesse período se consolidaram, sendo que um deles, até hoje, a gente ouve falar. Entre esses sistemas, nós temos o CinemaScope, o Panavision, e até hoje a gente fala muito, ouve falar, do Dolby estéreo. Então, o Dolby estéreo, entre esses três, foi aquele que conseguiu maior longevidade, né, e está aí até hoje sendo discorrido. No campo do som direto, nós também tivemos uma revolução, principalmente com o surgimento do gravador Nagra. Eu vou destacar aqui a versão 3, que se popularizou muito. Esse gravador permitiu independência, pela primeira vez na história, né, permitiu uma real independência da equipe de som para a equipe de fotografia, e além dessa portabilidade e independência, conseguiu-se também maior qualidade no registro da captação. Nesse meio período aí, nesse processo de vários surgimentos, que aparecem também os primeiros lapelas, que foram desenvolvidos pela Sony, e que nós utilizamos até hoje, né. Eu aqui estou, por exemplo, utilizando um lapela, e o lapela também foi um microfone que revolucionou a forma de captação, já que, por ser um microfone bem pequenininho, foi um microfone que ficou mais fácil, né, de ser escondido no set, de ser camuflado, de ser disfarçado nos atores. Então também, para os técnicos de som, foi uma invenção muito legal e muito utilizada, e até hoje a gente herda desse período boa parte dessas revoluções tecnológicas. E falando em heranças tecnológicas, foi em 1991, com o surgimento dos primeiros gravadores digitais, que a indústria revolucionou por completo. Os gravadores digitais não só influenciaram o campo de captação, como também o de pós-produção, com o surgimento das primeiras DAWs, Digital Audio Workstation, que são os softwares que nós utilizamos. Entre esses softwares que surgiram também nessa época, vou destacar o Pro Tools, que nós também utilizamos até hoje, e é um dos carros-chefes quando nós falamos de gravação e também de edição, seja de música ou até mesmo na indústria de audiovisual. A partir desse momento da digitalização, muitos novos equipamentos surgiram. Nós temos, por exemplo, os lapelas sem fio, como esse que eu estou utilizando, que também permitiram uma maior independência e movimentação no set, gravadores de oito ou até mais canais, e sistemas de reprodução ainda mais imersivos do que aqueles que eu comentei. Então, por exemplo, hoje, um sistema muito interessante para quem tiver interesse em pesquisar é o Dolby Atmos. Já existem salas projetadas com Dolby Atmos, salas de mixagem também, que já tem esse sistema para fazer uma mixagem mais imersiva. E esse sistema é muito legal, porque ele é pensado para simular a nossa forma de escuta. Nós escutamos tridimensionalmente, então nós conseguimos perceber se um som está mais para a direita, mais para a esquerda, se ele está mais distante ou mais próximo. Então, esse sistema foi proposto para levar uma experiência mais imersiva e colocar um espectador num local de escuta e de visão antes nunca visto. É importante até falar um pouco sobre isso, nessa questão de adventos tecnológicos, porque não é de hoje essa preocupação de conseguir levar tecnologia ao cinema, de proporcionar novas experiências. Isso vem lá de muito antes, lá de 40, quando o pessoal que trabalhava com cinema começou a pensar de que forma eles poderiam se diferenciar da televisão, já que a televisão começou a se popularizar na casa das pessoas. Então, o que faria as pessoas saírem do conforto da sua casa, do seu sofá, e irem para uma sala de cinema? Então, eles pensaram, bom, a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa promover uma experiência. E é justamente essas experiências com adventos tecnológicos que fazem esse casamento. E no meu ponto de vista até hoje, ir assistir um cinema e assistir um filme numa sala é completamente diferente do que ligar a TV graças a essa imersão que as tecnologias proporcionaram. É muito difícil, inclusive, finalizar esse vídeo conseguindo fazer um apontamento para o futuro, né? O que vai vir daqui para frente? Então, eu vou deixar essa tarefa para vocês, se vocês tiverem aí alguma sugestão de, ah, nossa, até hoje eu sinto falta de tal coisa assim no campo do áudio, por que que não inventaram ainda tal coisa que seria muito útil para a gente? Deixa aí nos comentários, quem sabe daqui alguns anos, ou sei lá, até meses, eu não estou fazendo um vídeo destacando o seu comentário falando, olha, não é que fulano tinha razão? porque o futuro é bem certo, né? A gente vive ainda esse momento de novas perspectivas tecnológicas, mas apontar de fato o que vai acontecer e que vai revolucionar como todos esses processos que eu vim comentando ao longo desses vídeos é muito difícil. Então, eu vou deixar essa tarefa para vocês aí nos comentários e a gente se vê logo mais. Forte abraço! Forte abraço!